Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, sou o Cano Nobre e estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos? Hoje, Alanius, analista de animação aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Estou aqui com o meu querido Alanius em mais um videozinho, porque nós vamos falar agora novamente, na verdade, de Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, com os detalhes que vocês podem não ter notado e algumas considerações que nós temos que fazer aqui com relação a algumas coisinhas que eles mostraram no trailer, né? Aquela análise costumeira do Meia Lua que vocês estão, né, já ligado como é que a gente faz aqui, frame a frame, algumas coisas que a gente percebeu e tudo mais. Então, se você está curioso para poder ver isso aí, dê seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que está rolando mais um sorteio de Pop Funko aí agora do Goku Super Saiyajin Blue do Dragon Ball Super, entendeu? Em parceria com o Universo Geek Store. Para poder participar, acessa aqui embaixo o link no comentário fixado da nossa Twitch e se torne um subscriber lá de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. E você também vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo de subs no WhatsApp, entre outras recompensas também que vocês ficarão sabendo lá nas nossas lives. Então, vamos lá, meu querido Alane, deixa eu trocar a nossa tela para a gente poder começar a ver esse negócio aqui. Eu já deixei esquematizado para a gente poder ir passando aqui aos poucos, a gente vai pausando em alguns frames e tudo mais assim, para a gente poder comentar algumas coisas, fazer considerações, né? E também falar o que a gente acha que vai rolar com base em certa cena. Eu até deixei essa primeira aqui para a gente poder comentar, porque eu achei da hora a animação dessa arena, vista de cima assim e tal. O trono aqui do Shao Kahn e tudo mais, esses pilares aqui. Só que a torcida ficou, parece que, sabe, eles tacaram tinta ali assim. Eu não notei se tem algum tipo de movimento em cima, né? Mas, geralmente, é assim que faz o que eles fazem mesmo, mano. Não tem movimento nenhum. Não tem. É assim, geralmente é assim que faz mesmo. Vai lá e joga um pouquinho de tinta ali para disfarçar. Nossa, só que apareceu um bonequinho. Olha que da hora. Essa aqui é a ideia quando você quer economizar a parada, entendeu? Pois é, cara. Eu estava até comentando com a Alaneus, por exemplo. Aqui a gente tem alguns Tarkatanius bem da hora. E a gente vai e olha para um aqui no cantinho. Está meio esquisito. Que nem no Scorpions Revenge lá, quando a gente chegou a ver o trailer. A gente viu uns 30 Ryu no mesmo cenário, entendeu? Aqui a gente tem, logo de início, o Liu Kang entrando na arena. A gente vê o Shenzung aqui do outro lado também. E aí a gente vê o Jax comentando, Alaneus. Tipo, o que ele está fazendo? Ele fala. E aí a gente já tem um outro frame, que não é aquele com o Shenzung. Ele está indo ali para poder encontrar o Shao Kahn. E ele sai no braço, fi. E aí a gente vê o Liu Kang com esse efeito meio estranho no braço dele. Que é alguma coisa que parece estar consumindo o próprio Liu Kang. E aí, eu e o Alane, a gente começou a discutir sobre isso e tal. E passando um pouco mais para frente, se vocês repararem aqui, em um frame bem específico, quando eles começam a lutar. O Liu Kang, ele está desenvolvendo essa magia ali, esse poder, sei lá o que é isso, né? Nos dois braços. A gente pode reparar aqui que o negócio já não está mais tão brilhoso assim. É realmente um efeito de que está sendo tomado. E aí aqui, um pouquinho mais para frente. Reparem, esse aqui está um pouco desfocado. Deixa eu ver um pouquinho mais para frente aqui. Olha lá, agora aqui dá para poder ver melhor. Braço esquerdo dele tomado aqui também é Alaneus. E o braço direito também. Ou seja, não é uma coisa específica de um braço só, entendeu? O que eu entendo, né? A gente vai ver mais para frente que o Raiden, ele comenta. O Liu Kang, ele é uma criança. Na verdade, sim. O que a gente vai ver mais para frente aqui é comentado que o Liu Kang, ele é uma criança tão pura que seria capaz de dominar, de salvar os reinos do Mortal Kombat, né? Então eu acredito que a alma pura dele permita ele utilizar o poder da Kamidogo sem ser corrompido, por exemplo. Então pode ser que isso seja um efeito desse poder que ele deve ter usado. Exatamente, cara. Inclusive, antes da gente continuar o trailer aqui, que no React a gente fala em cima e não dá para a gente poder prestar muita atenção nas falas, a gente fica eufórico e tudo mais. Mas a história desse Battle of the Realms, do Final Mortal Kombat, o torneio final aí, que a gente até comentou em vídeos anteriores, eles explicam melhor aqui. Não vai ser simplesmente um torneio para poder salvar a Terra, vai ser para poder salvar todos os reinos. Ou seja, isso inclui Edenia, isso inclui Outworld, entre outros reinos que já são bastante conhecidos pela gente aqui também. Então é por isso que eles estão chamando de um torneio definitivo e tem momento aqui no trailer que eles colocam lá. Não é apenas um torneio, é uma guerra total, entendeu? Eles colocam lá em alguns terços que eles passam no trailer para a gente. Então isso é bem interessante, cara, e bem abrangente também. E vai ter o envolvimento das Kamidogos realmente, como a gente tinha comentado em vídeos passados. Então vamos continuar aqui, Alana, que a gente ainda vai chegar nessa parte das Kamidogos para a gente poder comentar. Nesse frame aqui, Alana, a gente tem o Liu Kang desferindo o seu ataque contra o martelo do Shao Kahn. A gente vai ver logo a seguir aqui que o Shao Kahn já está descendo o martelo e o Liu Kang vai dar um soco de fogo. E com esse poder dele aqui, e eu estou muito curioso para poder saber o efeito desse negócio aqui no final. Martelo batendo no soco do Liu Kang aqui, fi. Ele deve vomuir o martelo nisso aí. Eu queria até comentar que esse lance de guerra total me sugere a possibilidade de que seja a última animação de Mortal. Eu acho que não, por conta de um personagem que aparece bem rapidinho que a gente vai comentar aqui, o envolvimento dele no final das contas. Mas a gente chega lá, a gente chega lá ainda. E aí, Alana, se a gente tem isso daqui, o logo do Mortal Kombat se transformando no WB Animation. Isso aqui eu achei interessante porque é como se eles tivessem criado uma marca de animações da Warner. Quando eu vi isso daqui, logo veio na minha cabeça a ideia, tipo assim, caraca, se eles criaram um selo é porque eles têm ideia de fazer muitas outras animações das suas franquias de jogos, talvez. A gente viu que uma animação do jogo do Injustice foi revelada acidentalmente aí numa descrição de um filme do Batman de animação também que está vindo aí, manja. Então, eu acho que isso daqui é o início de muitas outras séries animadas que a gente vai ter, viu, brother? Questão da identificação de um setor específico para animações aí, porque tem as animações da DC também. E eu acredito que está tudo dentro dessa parada aí da WB Animation. Ó, nesse frame aqui, a gente tem o Shao Kahn chegando lá e chamando a galera para a chincha. E esse aqui é o momento onde eles mencionam, né, Alana, quando eles estão falando no trailer ali, que é um torneio justamente para poder salvar todos os reinos, não só o reino da Terra. Aqui a gente tem o Kung Lao com trancinha, Alana, isso aí, ó. É, cabelão comprido. E logo a seguir aqui, ó, a gente tem uma representação de como serão os poderes do Jax, aquele foguetão que ele solta do braço, né, que a gente vê no jogo. Aqui a gente vê que ele recolhe os braços e transforma em canhões. E assim, eu sei que muita gente vai achar ruim, porque eles estão dando uma justificativa tecnológica ao invés de ser uma parada de magia, que é muito legal. Mas eu aceito, cara, eu aceito muito bem esse tipo de justificativa, assim, eu acho bacana, entendeu? É, o do Jax eu aceito. Quando ele muda o tipo de braço, ele muda o poder. Inclusive, se a gente pega as referências atuais, né, porque nos primeiros jogos ele ainda fazia uma parada igual o DJ do Street Fighter, né, ele dava um soquinho cruzado, assim, que ia magia. E agora ele dá uns... Isso justifica aí, né, na verdade, a questão de ter canhões ali na mão, né. E olha só, poderia ser bem pior, ele poderia ter uns bracinhos fininhos e desenvolver eles depois. Eu gostei daquilo, não vou falar mal, não. O que, do braço Homem de Ferro desenvolvendo com a Arcana? Gostei. Meu Deus. Aqui nesse frame aqui, Alandes, ó, logo em sequência a gente tem os Guerreiros da Terra e, em seguida, nós temos a galera de Outworld, que agora a gente tem todo mundo, ó. Nós temos Limei, que a gente tinha até ficado na dúvida, o Alandes foi falando no vídeo lá de React, que era ela, e realmente, essa roupinha aqui e tal, é ela mesmo. Divor, a escondidinha. Baraka, aqui no fundo, que eles devem falar que foi um outro Tarkatan que morreu no Scorpion's Revenge. Heiko, Jade, muito da hora, cara, todos os personagens reunidos assim. Olha só nesse frame aqui, velho, tamanho desse palácio aqui do Shao Kahn, muito provavelmente, né. E aqui é o Raiden chegando nesse portal verde aqui, com, acho que com o Liu Kang, se eu não me engano mesmo. O cara é rico, né, mano? Você pode ver que é o único lugar também que tem casa por perto. Olha mais pra trás ali, ó. A galera, Outworld é uma ilha, tá ligado? Tipo, só tem 1% do mundo habitado ali, e esse 1% é o que trabalha pro Shao Kahn. Sabe o que eu fico pensando aqui, eu fico ao mesmo tempo com dó, o tanto que os Tarkatan devem ter trabalhado pra poder construir essa bosta aqui. Ó, essa parte aqui, ela é bem interessante, Alandes, que eles falam do bebê que o Raiden descobriu aí, trouxe e tal, e ele tinha um coração puro. E esse bebê era o Liu Kang pra poder salvar todos os reinos, entendeu? Então é bem possível que a gente tenha algum tipo de flashback pra eles explicarem um pouco essa história de origem do Liu Kang, talvez, né, a origem dos seus poderes, algo do gênero, que seria muito bacana, cara. Sem dúvida, eu acho bem legal. Eu só acho que o bebê Liu Kang deveria ter uma faixa vermelha na cabeça e cabelo comprido. Ele já deveria ter nascido com a faixa e com o cabelo, né, entendi. Exatamente, tá errado isso daí, entendeu? Tô pertinho a coisa de bebê Johnny Cage. E eu não sei que fixação é essa que esses caras têm de colocar uma sombra gigante na frente desses ossinhos aqui, mano. Caramba, velho, parece que tem uns buracos na mão do Raiden, mas enfim. Você não entendeu, pô, tá sujo. Ele não esfregou com bucha na hora de tomar banho, entendeu? Esse frame aqui, Alandes, ele é bem interessante. Porque a gente vê o Shao Kahn e o Raiden em comum acordo, indo conversar com os Elder Gods, ó. Tá vendo aqui, a gente vê um dragão chegando, se transformando aqui em um ser que muito provavelmente é um deus mesmo. E eles devem estar falando sobre esse Final Mortal Kombat. Tipo, ó, a gente chegou em um acordo, a gente vai fazer um torneio final pra poder decidir o destino da Terra e de todos os reinos. Acho que é basicamente isso. E aqui a gente tem um vislumbre de todos os Elder Gods. Eu não tô vendo nenhuma Cetron aqui não, né? Eu não ia falar nada, mas... Os caras esquecendo da Cetron nessa animação. Pois é, a gente sabe que a Cetron é uma Elder God. Deveria estar por aí. Eu achei interessante na forma como esse Elder God, ele se apresenta aqui, ele vê como um dragão e tal. Eu achei bem legal isso e todos eles ali, né, numa postura, representando culturas diferentes, né? Eu gostei bastante dessa parada e eles numa posição bem respeitável. Me parece que esses Elder Gods realmente são Elder Gods de respeito, né? Não é bem aquelas paradas que a gente vê por aí, que o Raiden vai lá, reclama por um monte de cara anônimo, que não representa porcaria nenhuma e que não toma decisão, né? Eu sei que você tá querendo dizer que não são os Elder Gods da aniquilação que exigem que o Raiden corte o cabelo. Eu tô ligado que você quer falar isso. Olha... O cara vai lá pra poder pedir conselho e o conselho é corta o cabelo que tá feio, Raiden. Eu não ia falar nada também, mas eu pensei isso mesmo. É, sabia. Eu ia falar pra ela isso nem naquela porcaria da aniquilação. Eu imaginei. Aqui nesse frame, nós temos o Alanius preza a tomar um soco de fogo. Se o Alanius tá vivo aqui no vídeo, conversando com a gente, gravando comigo, é porque deu tudo certo. Ele deve ter se ferido muito ali e sobreviveu. Eu vou falar a verdade. Nessa cena era um dublê. Você deixou eles matar uma outra pessoa então, entendi. É, exatamente, né? Eu não vou ficar apanhando dele, né? E a gente pode ver que mesmo nessa luta contra o Shenzung, e a gente fala que é o Shenzung por conta dessa listrazinha branca no cabelo aqui, ó, que se vocês repararem de frente no Shenzung, é a mesma coisa, é dele. E aqui, o Liu Kang tá com a marca vermelha no braço, ó. Aquela mesma que ele mostrou lá no início contra o Shao Kahn, que tá tomando o braço dele. Então, parece que assim, ele deve ter isso nele de alguma forma, e a gente deve entender o porquê. E a cada luta que ele faz, à medida que ele fica bravo, com raiva por algum motivo, esse negócio deve desenvolver. Então, a gente tem que esperar poder ver qual é. Mas aqui a gente vê na luta contra o Xangão, que tá aparecendo também. Inclusive, aqui nesse frame seguinte, Alanius, ó, a gente vê que não tem nada no braço dele, ó. Tem nada, é. E pra quem pode estar com dúvida se aquele que tá lá no chão é realmente o Shenzung ou o Alanius que tá tomando o soco, aqui, ó, a listrinha branca no cabelo dele aqui, ó. Esse frame nós temos que comentar, né, Alanius? Porque a Sony dando um socaço na nossa querida Devorah, que eu tenho certeza que os haters da Devorah vão olhar esse assento e falar Ah, que delícia, cara. Soca essa Devorah, vai. Bateu com vontade, meu amigo. E aqui a gente tem o chute sombra característico do Johnny Cage contra a nossa querida Devorah também, rapaz. Olha só. E ela fazendo aquele ataque característico do Mortal Kombat X, que ela bota as mãos pro chão, assim, né, e solta um monte de inseto, sei lá o que que ela solta. Enfia no chão e sai por cima, assim, no oponente. Mas, aqui a gente vê que é uma espécie de energia, né, Alanius? Olha só. Uma parada diferente, né, que a gente tá vendo aí. Vamos criticar mais um pouquinho. Essa posição do Johnny Cage pra dar esse Shadow Kick, meu amigo. Ele tá meio curtido, né? Ah, demais, cara. Demais. Você pega o lado do Mortal Kombat 1 tinha mais expressividade, cara. Ele tá juntando corquinha, assim, em hinos, né? O do filme de 95 fez mais pose do que esse aí. Pois é, mano. Pois é. Coisas da animação, né, véi? Ó, não é um torneio. Kitania... Ó, isso aqui é interessante também, Alanius, a gente comentar, ó. Kitana e Raiden se enfrentando. Porque a gente teve Kitana enfrentando Liu Kang no Scorpion's Revenge. E parece que ela chegou num acordo com o Liu Kang ali e entendeu que ele seria realmente salvador e tudo mais. E agora a gente vê ela enfrentando o Raiden. What the fuck, man? Esse frame específico aqui, né, Alanius, a gente não conseguiu identificar ainda direitinho quem que tá lutando ali. Mas, um deles, a gente tem praticamente certeza que é o nosso querido Quintaro. Que dá pra poder ver aqui que um dos personagens parece ter sim quatro braços e o outro é tão patola quanto. É a sensação que a gente tem. Aí a minha sugestão é que nessa luta seja o Jackson com os braços de ferro, né? Enfrentando ali o Quintaro por conta do que aconteceu com ele, né? O Caio até comentou. Às vezes ele querendo se vingar aí pelo que o Goro fez com ele na primeira animação. Aqui nós temos um frame bem interessante de Raiden batendo em Heiko e Raiden humano, Alanius. Como a gente comentou no nosso vídeo de react lá bem brevemente a respeito, é bem possível que o Raiden abra mão dos seus poderes. Entendeu? Bem possível ou não, né? Ele abriu mão dos poderes dele porque os olhos dele estão normais aqui, não estão brilhando como você fica, né? Pra poder participar desse torneio, cara, e eles terem mais chances de repente. Agora, a gente vai ter que esperar na animação pra poder ver se foi uma escolha sábia dele de abrir mão dos poderes ou não. Porque ele fica bem no nível dessa galera que ele tá enfrentando e o Shao Kahn, ele é bem mais forte. Então a gente sabe que o Raiden tem a participação aí no treinamento do Liu Kang, né? Ensinou algumas coisas pra ele e tudo mais. A gente viu lá no primeiro filme, né? Eles treinando juntos. Então eu acredito que o Raiden saiba como lutar. Eu acho que ele se garante nesse sentido. Eu só acho interessante eles estarem utilizando o mesmo plot, Mortal Kombat Aniquilação. Inclusive, eles estão fazendo uma coisa que todo mundo achava que era o que tinha acontecido no Mortal Kombat 3, né? Porque não tinha Raiden lá no Mortal Kombat 3 e aí o que acontece? Todo mundo falava que o Nightwolf era o Raiden, entendeu? Só que ele tá sem os poderes porque ele usava relâmpagos e tal, essas paradas assim, né? Aqui nós temos Liu Kang e Alanius mandando um Shoryuki na Jade. E pra estar dando esse efeito aqui, cara, não deve ter sido uma coisa muito legal que ela levou no queixo ali não. Porque quebrou até o bastão dela, entendeu? E isso daqui parece que é muita groselha que tá saindo ainda. Eu tô achando que a Jade pode até perder a vida. É, a gente viu ali o que aconteceu lá no Shaolin Monks. Fez de novo, ó. É. Aqui nesse frame específico, Alanius, ó, a gente tem uma das Kamidogos. Que a gente vê que realmente o Scorpion vai atrás delas. Tem frames mais pra frente que mostram isso pra nós. E aqui, bem no fundinho, bem pequenininho, nós temos dois personagens, entendeu? Chegando aqui, ó, um deles provavelmente é o Scorpion, sim. E é bem possível que o outro seja o Quile Yang. Só que tem um frame no final que a gente vê o Quile Yang nesse mesmo cenário, indo pra cima do Scorpion falando, tipo, Pô, você vai pagar por tudo que você fez com o meu irmão. Aqui pode ser um momento onde eles já estão de boa, saca? Eles conversam, explicam, lutam um pouquinho, mas não se matam. E aí o Scorpion explica e o Quile Yang entende e fala, ó, eu tô a serviço aqui da Terra, eu tenho que buscar esses Kamidogos. E é isso, fi. E aqui no frame seguinte, ó, a gente tem Cyrix e Sector com Smoke capturado. A gente pode ver ele aqui caído, ó. E o Quile Yang chegando pra poder salvar os dois. Diga-se de passagem, da hora eles terem colocado o Quile Yang com barbão, assim, estilo Mortal Kombat X, hein, véi? A gente sabe que nessa época o Quile Yang não tinha barba, né? Ele tinha ali cicatriz no olho só e tudo mais. A gente vê a cicatriz bem clarinha no olho dele ali. E a barbona, achei, ficou bem da hora também, viu? Daí a gente tem aqui, ó, o Quile Yang congelando os mísseis, cara, que eu achei muito foda também. Quero ver muito da representação dos poderes aí do nosso querido Quile Yang. E aqui a gente vê Strike contra Strike e o Alanis levantou o ponto aqui. Ele já deu um spoiler, na verdade, pra nós do filme, que é ele que transformou no cara, véi. É, eu acredito que deva ter sido esse o caso se não me falha a memória, entendeu? É, memória de velho, né, do Alanis, tem coisas que ele não se lembra muito bem, mas provavelmente é ele. A luta faz tempo, né? A galera tá retratando agora, mas isso daí aconteceu há tanto tempo, eles não eram nem nascidos ainda. Esse frame aqui, Alanis, eu fiquei um tanto curioso, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, ó. A gente viu o Raiden concentrando o poder dele e logo em seguida impedindo uma espécie de ataque, tá vendo? Parece gelo. Parece que tem algo vindo na direção dele e ele tá, tipo, quebrando o bagulho, assim, na mão, sabe? Pela coloração, isso parece gelo? Me parece gelo também ali, porque a gente sabe que os caras não manjam pintar as coisas direito dessa animação. Eu vou explicar o porquê lá no final. Ó, aqui a gente tem Scorpion enfrentando uns demônios de Netherrealms, aqui, né, lá, batendo nos bichos, coitado. Dá até dó de ver, mas só que não, é tão gostoso. Aqui a gente vê, ó, o bicho congelado e o Scorpion picotando o garoto. Então a gente pode esperar, talvez, uma colaboração entre Kalyang e Scorpion, aí eu já fico muito animado só pra pensar na situação dessa, rapaz. É, eu acho que o que vai acontecer também, porque eu não entendo se haveria uma outra explicação pra isso estar acontecendo, né? Sim, vai rolar um colab dos dois. Ó, aqui a gente já tem o Kalyang com a roupa, vestido bonitinho aqui do Sub-Zero, máscara e tudo mais, tacando aqui uma estaquinha de gelo na galera. Aqui nós precisamos comentar uma coisa, né, Lanius? Esse martelo tá um tanto esquisito na mão de Shao Kahn ali, véi. Eu fico me perguntando como é que esse cabo tá segurando essa cabeça gigante do martelo Shao Kahn ali. Olha a finurinha do cabo, véi. O Caio até tinha comentado nessa gravação que o Shao Kahn tem preferências estranhas, né? O negócio é fininho e cabeçudo, né? Mas a gente vê ali uma representação bem estranha, né, realmente, do martelo do Shao Kahn ali. A parte da frente do martelo praticamente do tamanho do tronco do Shao Kahn, cara. Isso é completamente desproporcional. Você quer falar que o negócio tá mais pra frente? Beleza, desenha direito. Não precisa colocar eles na mesma posição e o bagulho é quase do tamanho do Shao Kahn. Mas vamos lá, tudo bem. Preferência do Shao Kahn a gente respeita. Aqui é bem interessante, Lanius. Passa bem rapidinho esse frame do Shinnok no trailer. Mas aqui a gente pode ver todas as Kamidogos em volta dele. Eu e o Alanis conversamos, nós levantamos aí duas possibilidades. Uma é, ele pegou as Kamidogos depois que o Scorpion foi atrás delas e tudo mais e tá prestes a absorver o poder delas pra si de alguma forma ou usá-las pra alguma coisa. E também o Alanis levantou a possibilidade disso ser lá no passado, né, Alanis? Pode ser uma história de origem, né? Então, pra falar de Kamidogos, tem que falar a origem delas. Então, isso provavelmente envolve o Shinnok, a queda dele e tudo mais. Então, pode ser que isso seja o momento do flashback contando de onde vieram, o que o Shinnok fez com elas e tudo mais, né, pra dar o porquê do Scorpion ter que ir atrás. Bom, isso vai ser bem interessante descobrir isso. A gente vai ter que esperar a animação, aí vai ser louco. Aqui a gente tem o Scorpion fazendo uma visitinha à sua casa, lá em Netherrealms. E aqui, a gente tem Limei contra a Sônia. E uma coisa interessante que eu comentei com o Alanis, cara, sobre as lutas do torneio, né, que é o seguinte, a gente vê a Sônia enfrentando a Dvorah e agora a gente vê a Sônia enfrentando a Limei. E o Johnny Cage, ele enfrenta a Dvorah também. Aí, cara, a gente começou a pensar mais ou menos na ordem das lutas. A Sônia provavelmente vence uma delas, pra ela poder estar em uma segunda luta contra a Dvorah. Aí a gente pensou o seguinte, pode ser que elas lutem primeiro, Limei e Sônia, e a Sônia vai e vence a Limei. Daí a Sônia, pode ser que ela encare a Dvorah e perca o Johnny Cage, fica pé da vida e enfrenta a nossa insetoide ali e acaba vencendo ela. Ou também pode ser a situação contrária. O que eu acredito é que é mais fácil a Sônia perder e o Johnny Cage ir lá pra vingar, porque é o papel que eles colocam pra ele no primeiro filme. De alguém que, por se importar com alguém, consegue manifestar o verdadeiro poder, né? Então, o Raiden fala, tipo, a coisa mais importante pra ele é ele mesmo. Mas quando ele encontrar algo que é mais importante do que ele, aí ele vai realmente despertar a força dele, né? E aí a gente vê ele indo lá e salvando a Sônia, dando um pau nos bichos lá e lutando juntos. Então, eu acredito que seja em cima da mesma lógica o que tá acontecendo, né? Vamos lá, seguindo aqui, a gente vê que a Sônia tá enfrentando a Limei. Vemos mais um frame do Striker aí. Jade contra Liu Kang novamente, que deve ser bem da hora essa luta, diga-se de passagem. Sônia, que agora volta pra devora. Temos Reiko aqui apanhando ferozmente do Raiden, que tá sem seu chapéu. Deve ter ficado puto, porque perdeu o chapéuzinho dele na luta. Agora, nós temos que comentar disso aqui, Alandes. Não tem como a gente deixar isso aqui passar, entendeu? Os dedão do Kung Lao, meu Deus do céu. Ou ele tem uns dedos muito grandes ou tá precisando cortar a unha, porque... Olha, sabe aquelas meias, né, que separam o dedão, né? Mas, meu amigo, o pé do cara é assim, mano. Não quer dizer que o filme vai ficar ruim ou qualquer coisa por conta disso, tá, gente? A gente só fica zoando mesmo essas paradinhas aqui que eles fazem. Pode ser característico da animação, mas fica estranho. Aí, não tem como, cara. Esse dedão aqui do Kung Lao, meu Deus do céu, que pé, hein? Quer estilizar? Beleza. Vai fundo, mas tem coisa que exagera, entendeu? Tipo, ali na mão dele ali, o Zocinho tá tão separado que dá a impressão que é uma mão de Lego onde tá tudo encaixado nos pedacinhos, entendeu? Prosseguindo aqui, nós temos Alanius contra Liu Kang de novo. Aqui, nós vemos a Sonya dando um ataque na Limei, que... Aqui tá sem som, na hora, agora, pra vocês escutarem e tal. Mas se vocês prestarem atenção nesse frame específico aqui, dá um barulho de coisa assim, tipo, espremendo, sabe? Esmagando, quando a Sonya faz isso aqui. Então, provavelmente, meu filho, a Limei vai 10% maior nessa luta aqui, eu acho. E aqui, nós temos o Shao Kahn com a boca suja de sangue e a mão também. E ele falando Fatality. O Alanius levantou a possibilidade de uma coisa, a gente sabe o que acontece no Mortal Kombat, que é a morte do Kung Lao. Então, não sei não, viu? Eu acho que nessa hora que ele tá falando Fatality aí, é porque ele deve ter matado o jovenzinho lá. Tomou uma porrada na boca, que machucou, e por isso tá tudo sujo daquele jeito. Mas aí, ele vai lá e fala... Mortal! Você é um bosta! E mata o cara, entendeu? Aí, a gente tem Mortal Kombat Legends, Battle of the Realms, bonitinho aqui no final. E aquele momento que o Alanius vai comentar aqui, que o Sub-Zero tá com uma roupa numa coloração um pouco diferente, que eu acredito que seja por conta da iluminação e eles esqueceram de colorir direito. Exatamente. O que eu comentei com o Caio foi, das duas uma, eles pintaram muito mal isso daí. Ou o Koyle Yang fazia parte do mesmo batalhão do Smoke, e naquele batalhão eles usavam cinza. No batalhão do Bi-Han, no primeiro filme, a gente vê que todo mundo lá usava azul. Todos os ninjas dos Lin Kuei e tal, tá tudo de azul. E aí, a gente tem, então, talvez uma divisão por cores dentro dos Lin Kuei. A gente já viu, por exemplo, lá atrás, no Mortal Kombat Mythologies, que o grande mestre usa vermelho, né? Então, pode ser que existe essa divisão por cores. E aí, nesse caso, eles faziam parte do mesmo batalhão, e aí o Sub-Zero depois adota o azul no lugar do irmão, entendeu? Eu acho que seria uma explicação bem da hora mesmo, poder falar por que a roupa dele tá cinza. Mas eu acho que no ponto que a história tá aqui, e ele tá ameaçando o Scorpion e tudo mais, eu acho que é falta de coloração mesmo na roupa. Por isso que ela tá cinza. Vamos ver. A gente vai ter um trailer Red Band ainda. Pode ser que eles apresentem essa mesma cena pra gente com um pouco mais de cores, né? Já que eles aplicaram filtro nesse daqui pra poder tirar sangue. Obviamente não tá com sangue ali, mas sei lá. E aí, cara, a gente fecha o trailer daqui, a gente vê a estacazinha descendo e tudo mais, e eles mostram a capinha do Mortal Kombat Legends Battle of the Realms pra nós. E olha, Alanios, vou falar com você que esse filme tá bem promissor em termos de história, e eu digo mais. Eu acho que ele vai dar um banho no Mortal Kombat 2021 sendo animação, hein? Ah, sim. Não, o Scorpion Revenge já fez isso. Infelizmente, a questão de investimento pra roteiro e animação tá sendo bem melhor. Tão criando histórias muito boas nesse sentido. A gente vê isso daí, inclusive, com coisa da DC também, tá? Se você pega as animações aí, que é tudo da Warner, né? Se você pega as animações da DC e vê os filmes que tem ali, você percebe que as animações, existe um roteiro muito melhor, muito mais bem trabalhado, mas histórias muito mais intrincadas, assim, mais coesas do que a gente vê no filme, né? E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador, o que que vocês acharam desse trailer? O que que vocês acharam de todos esses detalhes que nós trouxemos pra você nesse vídeo? Que ficou um tantinho longo até, mas não tinha como ser diferente pra gente poder falar sobre tudo ali que a gente pôde perceber. Se você notou algum detalhe diferente, cara, deixa aqui embaixo nos comentários também, a gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, cedores? Uma olhada pra opina esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais... Vamos!